Então, hoje eu quero mostrar aqui o que eu fiz nesse liquidificador. Eu dei uma customizada nele, uma repaginada nele, né? O meu canal, vocês sabem que é dica pra essas coisas mesmo, pra reutilização. Ele era branquinho, né? Aí eu resolvi colocar ele desse jeito. Então, o que eu fiz? Eu passei primeiro o primer, né? Na base. Só não passei no botão. O botão eu deixei. E na tampa. Depois eu esperei secar algumas horas. E pintei com tinta de artesanato. Aí você fala assim, pô, mas tinta de artesanato? É, tinta de artesanato sim. Depois que eu passei, dei duas demãos, né? Da tinta de artesanato. Esperei secar também bem. E vim com um verniz acrílico. Isso que faz toda a diferença. Aí, o que eu passei foi o fosco. Mas serve qualquer tipo de verniz, pra impermeabilizar. Aí, ainda há pouco, eu... Eu vim aqui atrás e passei um pano pra ver o que que acontecia, né? Ele continuou do mesmo jeito. Não saiu a tinta. Mesmo ela estando feita há pouco tempo, né? Ela não saiu a tinta. Ou seja, eu acredito que vai durar um bom tempo, né? Com o verniz. Eu creio que se não passar o verniz, é óbvio que vai sair quando a gente limpar. E eu também aconselharia a não esfregar tanto, né? Pra não sair mais rápido. Mas eu acho que qualquer esponjinha, sem aquela parte... Como é que chama? Esqueci o nome agora. Sem aquela parte mais grossa, que eu esqueci o nome agora. Eu acho que não tem necessidade de passar aquele lado, né? Passa o outro lado pra poder limpar. Como eu já passei ali um Perfex molhado. Não saiu, não descascou. Provavelmente por causa do verniz. Aí ficou assim, ó. Eu gostei da cor. A cor também fui eu que escolhi. Achei muito legal. Tá aí, ó. Mais uma ideia. Se você tem um liquidificador, uma batedeira, que você tá enjoado aí da cor, é só você mudar. Que eu acho que vale a pena. Então, se você gostou, dá um joinha aí no meu vídeo. Tá? E fica aí mais uma dica. Não joga fora não, gente. Ah, tá enjoado, tá arranhado. Não joga fora não. Dá uma renovada neles assim. Tá bom? Shalom. Beijo a todos.